O YouTube anunciou nesta terça-feira, 16, uma mudança bastante controversa nas políticas de pagamento por anúncios e monetização aos criadores de conteúdo. A partir de ontem, ele alterou os requisitos mínimos para que canais comecem a receber dinheiro do site. O novo parâmetro para canais ainda não criados que quiserem integrar o programa de parcerias do YouTube e ganhar algum dinheiro na plataforma com o canal é o seguinte. A partir de 20 de fevereiro de 2018, a regra será imposta também nos canais já existentes, que serão avaliados um a um. Aqueles que não cumprirem o requisito terão 30 dias para atingir a meta ou perderão a monetização até chegarem ao padrão. Anteriormente, bastava ter 10 mil visualizações para começar a ganhar alguns trocados com o programa. Segundo o comunicado oficial, em 2017 muitos problemas afetaram a comunidade e a receita de publicidade. Enquanto neste ano o foco para todos no YouTube é proteger o ecossistema de criadores e garantir que a renda seja mais estável. Resumindo os canais pequenos já foram, pode deixar o seu like ou não deixa nada vou desistir, disto eles vão perder ai vau, link na descrição. Eu nos últimos 12 meses tenho 126 horas das 4 mil que eles querem e 163 subscritores dos mil que eles querem, por isso sem hipóteses, para o canal obrigado a todos. Por isso vou pensar se sigo ou não com o canal, mas o mais certo é não postar mais nada. Com estas regras, canais pequenos sem hipóteses, beijos e abraços e sejam felizes. Com estas regras, canais pequenos sem hipóteses.